Agora vamos fazer uma troca do óleo, uma camada automática do Corolla. Aqui a gente vê o nível e a saída do óleo velho. E aqui a entrada do óleo novo com pressão de trabalho. E a máquina vai empurrando esse óleo para dentro do carro e retirando o velho. E ela vem aqui para esse reservatório. Tem dois reservatórios aqui, um de óleo usado e um de óleo novo. Já fizemos a troca do filtro, tiramos o carro, fizemos a troca do filtro e agora vamos fazer a troca total do óleo do câmbio automático do Corolla. Beleza?